o porsche porsche ou maserati os cara mandou perguntar para vocês aí qual que você ia eu vou de maserati mano cabeça vai de maserati porsche o maserati cara trouxe a maserati hoje para lavar de novo é ela sujou um pouquinho trouxe ela cheguei aqui dentro lavar maserati de novo cê tá doido companheiro mas bem que está limpa maserati o porsche qual dos dois eu vou de maserati negócio de carro sedã maserati é louca em tá suja um pouquinho tá suja no vídeo tá bonita mas tá suja ele dá para escrever o nome na lata tá suja dá para escrever cabeça você entendeu lá vai ela tá uma poeirinha nela maserati eu vou de maserati maserati é linda velho com as carros bonitos tal de maserati velho meu deus apaixonado nesse carro aqui hein e esse carro aqui é lindo do cara né e os cara cuida porsche é um carro da hora esportivo né mas é porsche sanda 2 e eu com bebê eu prefiro exposta do eu prefiro maserati vai chegar outro tem que tá vindo outro porsche aqui vai chegar outro porsche aí a ford tá ali para pôr o prástico a camisa 10 não chegou a camisa 10 tá pôr no prástico na ford esse carro aqui é bonito também e isso aqui ainda nem lavou isso aqui precisa lavar isso aqui precisa lavar por fora o lipa só cerâmica essa aqui vai em aqui tá falando prático aqui no capua e você que vê 8 v6 só tem esses motor v8 v6 lá frente a light quando abre aí o led isso aqui tá pôr no seu filme aqui o plástico pôs bora começar o show você tá doido